Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como migrar seu site WordPress da Infinity Free para a hospedagem da LocaWeb. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra tapar nossos tutoriais. Pra realizar, essa migração é relativamente simples e do lado da Infinity Free, a única coisa que a gente vai precisar fazer é acessar o nosso site WordPress já pronto. Então eu já deixei ele aqui separado, já tá aqui o meu site WordPress, que é o Host2B.online. Eu criei esse site aqui rapidamente na Infinity Free apenas de exemplo e nós vamos estar utilizando ele nesse tutorial. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é estar acessando o painel WordPress do nosso domínio. Então o que você vai fazer, simplesmente basta acessar o painel WordPress do seu site do seu lado. Então já dentro do painel do meu WordPress, onde o meu site tá pronto e eu quero fazer a migração dele, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é baixar o backup do nosso site WordPress e pra isso a gente vai fazer a migração por plugin. E aí nós vamos utilizar o plugin chamado Huawei One WP Migration. Então o que nós vamos fazer é simplesmente vir no WordPress, vir aqui no lado esquerdo, no menu lateral e vir na opção de plugins. Já na página de plugins, nós vamos clicar aqui em cima no botão adicionar novo. E já na página de instalação de plugins, nós vamos vir aqui na direita, no campo pesquisar plugin e nós vamos estar o seguinte valor. All in one WP Migration, que é esse plugin que nós vamos utilizar pra migração do nosso site WordPress pra outra hospedagem. Então após estar isso, ele já vai aparecer aqui, all in one WP Migration e nós vamos clicar no botão instalar agora. Então basta clicar no botão instalar, em seguida basta você clicar no botão ativar. Prontinho, agora o all in one WP Migration já foi instalado corretamente. O que nós vamos fazer é vir aqui no menu novamente, na opção onde tá escrito all in one WP Migration e vamos vir aqui na direita e clicar no botão exportar. Pois aqui nós vamos estar baixando o backup do nosso hospedagem, pra estar importando no WordPress da nova hospedagem. Então vamos migrar de uma empresa pra outra e aqui nós vamos estar baixando o backup. Então na opção de exportar site, nós vamos vir aqui no botão verde e clicar exportar para. Então clicar nele. Em seguida vamos vir aqui na opção de arquivo. Então ele dá uma lista com várias opções e nós vamos escolher a primeira que é arquivo. Então basta clicar e agora ele vai estar preparando o backup pra gente baixar. Então basta aguardar enquanto a preparação vai ser feita e o download vai ser criado pra gente poder baixar. Então prontinho, após você aguardar ele vai concluir a criação do backup. E aqui ele vai então dar a opção de a gente baixar o backup e o tamanho. E aqui no meu caso o tamanho é de 155 MB do meu site. Então basta nós clicarmos aqui pra baixar e aguardar enquanto ele vai concluir o download. Então basta você aguardar. Então prontinho, agora o backup já foi baixado corretamente. E agora a gente vai acessar o nosso outro WordPress pra estar podendo subir esse backup na nossa nova hospedagem. Então agora já na local web, o que nós precisamos ter é um plano de hospedagem ativo com um WordPress instalado. Então aqui o que você vai ter que ter, como eu falei, um plano de hospedagem da local web e um WordPress instalado. Então você pode contratar qualquer plano de hospedagem caso você ainda não tenha. E se já tem um plano de hospedagem, basta você instalar o WordPress nele. Após instalar o WordPress nele, nós vamos ter esse WordPress aqui, que é um WordPress zerado. Então eu instalei ele agora recentemente na local web e esse WordPress está zerado e é nele que eu vou estar subindo o nosso backup. Então o que a gente vai fazer pra importar o backup? A primeira coisa é estar acessando o painel do WordPress. Então basta do seu lado você acessar o painel administrativo do WordPress que você instalou na local web. Então agora já dentro do painel WordPress do meu site, host2b.space, agora que pra gente tá importando o nosso backup, nós vamos instalar novamente o A1in1 WP Migration nesse novo WordPress. E então nós vamos subir o backup do nosso computador para o nosso site. Então pra isso a gente vai repetir o mesmo processo, vamos vir aqui na aba de plugins, vamos clicar aqui no botão adicionar novo e vamos vir aqui em pesquisar plugins e clicar em A1in1 WP Migration. Então vamos pesquisar pelo nome do plugin e nós vamos estar novamente instalando o plugin nesse novo WordPress. E vamos clicar pra ativar. Prontinho, agora o plugin já foi ativado corretamente nesse novo WordPress e nós vamos vir em cima do plugin no menu, só que dessa vez nós vamos vir aqui no botão escrito importar. E já na página seguinte de importação do site, a primeira coisa que a gente vai notar aqui é o tamanho máximo do arquivo de envio. E aqui ele vai falar qual o tamanho máximo que você pode subir. E você vê que aqui o valor está de 128, porém o backup que eu baixei do meu antigo WordPress era de 155. Então é o arquivo máximo, o tamanho que ele deixa é menor do que eu tenho. Então eu vou ter que aumentar esse limite. Pra gente aumentar esse limite, a gente vai utilizar um outro plugin, a DOM, do próprio A1in1 e a gente vai precisar fazer a instalação dele manual. Então pra esse eu deixei uma postagem lá no host2b.net, que é o meu blog, o link tá aí na descrição. E aqui ele tem um botão escrito download plugin A1in1 WP Migration Extension. Então o nome do botão é grande, mas basta você clicar e ele vai baixar um plugin. Então ele vai estar em formato zip, se você abrir vai ser apenas uma pasta com plugin. Esse plugin é original do próprio criador do plugin A1in1 WP Migration, porém ele não disponibiliza mais o link no site deles, então eu deixei aqui pra facilitar pra você. Então o que ele vai fazer é simplesmente baixar o plugin, então eu já baixei, você vai baixar do seu lado por esse botão. Depois vamos voltar no nosso WordPress, vir novamente em plugins, em adicionar novo. E aqui dessa vez, no lado em cima, em instalar plugins, nós vamos clicar no botão enviar plugin. Em seguida nós vamos escolher o arquivo. Com isso nós vamos vir na nossa pasta, onde baixamos o nosso plugin. Então o meu tá na área de download, e eu vou selecionar ele. E após selecionar o plugin que eu baixei, basta clicar no botão instalar agora. Então prontinho, agora ele já foi instalado, e eu posso clicar no botão ativar plugin. Rápido, fácil, sem nenhuma complicação. Agora a gente pode voltar novamente pro nosso plugin do A1in1 WP Migration, e vir novamente em importar. E agora a gente pode ver que o máximo de upload aumentou para 512. Então aqui ele já foi pra 512, e já é suficiente pra mim importar o meu site, e a maioria dos sites também que você queira estar fazendo a migração. Então o próximo passo, agora simplesmente a gente vai vir aqui no botão escrito importar a parte D, e vamos vir em arquivo. Agora a gente vai no nosso computador, na área onde a gente baixou o arquivo. No meu caso eu deixei aqui na área de trabalho pra facilitar, porém normalmente vai estar na área de downloads. Então basta vir onde está o arquivo que a gente acabou de baixar do nosso site, e clicar em cima dele pra selecionar. E agora basta aguardar que ele vai estar fazendo a importação para o seu novo WordPress. E após ele completar a importação, ele vai falar que o processo de importação irá sobrescrever tudo que está incluso no seu banco de dados, mídias, plugs, então tudo que está no seu site atualmente e agora, ele vai ser deletado pra restaurar o backup. Porém como eu já expliquei, o site aqui, o WordPress, ele é novo, então ainda não tem nada configurado, então a gente simplesmente vai clicar no botão continuar. E agora basta aguardar enquanto o processo está sendo feito. Prontinho, agora o site informa que foi importado com sucesso, e a gente pode clicar no botão finalizar. Feito isso, agora eu posso recarregar aqui o meu painel do WordPress, e se eu sair aqui do meu site, eu vou acessar aqui o meu site, e agora ele está no mesmo formato que o meu site original da minha antiga hospedagem. Então eu posso acessar o meu painel do admin, ele vai pedir pra gente logar com a senha e com o e-mail, então vou acessar aqui o meu painel com o meu usuário de senha, e agora até na aba de plugins, por exemplo, ele já vai estar com todos os plugins instalados, e agora o seu site já foi migrado corretamente, conforme você deseja. Então é isso, eu espero que esse tutorial tenha lhe ajudado com a migração do seu site, da sua antiga hospedagem, para a nova. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização, nos vemos no próximo vídeo, tchau.